Música São três pequenas dúvidas que eu tenho certeza que vocês vão esclarecer rapidamente. Aquele grampo, então, o grampo não, aquele cravo é a mesma coisa que um grampo? Porque me pareceu diferente a forma. A gente chama de cravo, tem gente que chama de grampo. É um metal de fixação de fogo de cachorro. A segunda dúvida, alguém em algum momento, não sei se eu li aqui, porque é tanta informação na cabeça que eu já estou um pouco confusa. O carro, vocês disseram, não sei se eu estou errada, que o Opala ficou à disposição da família do motorista, do Geraldo, na época? Esse carro nunca foi encontrado? Eu posso falar isso, porque realmente foi uma parte da nossa busca. O que acontece? Foram duas liberações. A primeira liberação ocorreu no primeiro processo da apelação, antes da apelação criminal. A apelação criminal foi depois que saiu o resultado, a primeira sentença. Só um contexto, essa apelação criminal é o processo contra quem? Contra o Josias, o motorista do ônibus. O motorista do ônibus é importante, ou seja, houve um processo contra o motorista do ônibus e foi nesse processo que se produziu parte dessas provas que foram utilizadas aqui. E o que acontece? Em 1996, foi solicitado novamente a liberação desse veículo. E o juiz concedeu. Aí a gente tem que fazer um trabalho, de certa forma, de investigador também. A gente entrou em contato com a família, do motorista, exatamente para que ela informasse para a gente o que aconteceu com aquilo ali. Porque o veículo estava liberado para a família. E aí foi informado, isso aí é... A partir daí que a gente vê o porquê do carro ter deteriorado. O carro foi liberado para a família, a família consultou a família do ex-presidente, a dona Sara, ela não tinha interesse no carro. E a família do Geraldo também não tinha interesse no carro. O carro ficou no pátio de Resende, naquela época, desde o acidente, até o momento que a gente foi procurar. Então, quando foi feito aquele exame que é citado no laudo aqui, o carro já estava totalmente deteriorado. Inclusive, pessoas já tinham levado parte desse veículo, segundo informações que a gente tinha. Obrigada. E a última dúvida, então, se eu não entender direito, em que contexto esse perito, Antônio Carlos de Minas, aparece nessa história e dá essa declaração de que há esse edifício? Se ele não fazia parte da equipe oficial que investigava o assunto? Quer dizer, de onde ele aparece? Por que ele fala isso? E quando vocês conversaram com ele, qual foi a explicação que ele veio? Não, não. Ele tem um contato com o Serafim Jardim, que é o da casa do Silêncio Kubitschek. Ele é da casa do Silêncio Kubitschek. Mas, na época, ele era secretário de governo do Eduardo Azeredo, em Minas Gerais. E, segundo informações passadas pelo senhor Alberto Carlos de Minas, ele foi orientado a participar dos trabalhos para verificar se existia alguma falha no procedimento. E, na época, a ciência, na verdade, essa função de verificar a falha do procedimento, se ele verificou isso à época, ele não repassou para as autoridades que disseram para ele lá. Então, foi essa informação que a gente teve dele. Infelizmente, a gente não conseguiu documento nenhum comprovando essa participação oficial dele. Então, ele aparece nas investigações que a gente tem também. Ele não é reconhecido por pessoas no local. Pelos perigos companheiros dele, ele não é reconhecido. Ele não reconhece um fotógrafo que foi o fotógrafo oficial da exumação. Então, eu não tenho como falar sobre ele. Eu acho que a gente tem como falar o que ele disse para a gente. Ele disse realmente que ele participou a pedido do secretário, à época, secretário do Eduardo Azerido, que fez essa consulta para ele. Mas só para precisar, no laudo, o laudo se encerra na página 37, em seguida, anexo 1, é justamente alguns trechos da oitiva de Alberto Carlos de Minas. Na primeira página desse anexo, então, das páginas, na primeira e na segunda, tem brevemente um posicionamento daquele perito, que mostra isso. Ele não foi testemunha, isso é importante, do acidente. Ele foi testemunha da exumação que foi feita em 1996, quando, então, trabalhava junto ao governo do Estado como perito, e lá, então, acompanhou, não como um perito oficial, mas como testemunha pelo governo do Estado da exumação que estava sendo feita, e daí vem os seus depoimentos. Mas, ouve o cuidado de ouvi-lo. Bem, eu gostaria inicialmente de me identificar. Eu sou Gil Castelo Branco, eu sou filho do então diretor do Departamento Tecno-Científico da Polícia do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aos membros da comissão, a pessoa do Dr. Pedro Dallari, o Dr. José Paulo Cavalcante Filho, mas muito especialmente aos peritos, ao Mauro, ao Pedro Cunha, também ao Dr. Celso, Ricardo Castriotto e Sal Martins. Eu acabei tendo um contato até maior com o Dr. Mauro em algumas circunstâncias. Eu acompanho esse caso, portanto, desde que eu tinha 24 anos de idade. Meu pai já é falecido e eu passei a vida inteira vendo ele fazendo aquilo que o Dr. Pedro dizia. Às vezes, se valendo de algum objeto em cima de uma mesa qualquer explicando a dinâmica do acidente, não é a primeira vez que eu venho a um local desse e escutar uma conclusão. Eu participei intensamente da comissão que foi criada na Câmara de Deputados, na época presidida pelo Dr. Paulo Otávio, pelo então deputado Paulo Otávio, casado com a neta de JK, portanto, seria uma pessoa absolutamente independente para concluir qualquer tipo de situação que pudesse ter acontecido, mas não foi assim que aconteceu, como mostram aquelas conclusões do trabalho, inclusive, do relator Osmães Pereira. Na época, veio aqui a Brasília, como bem foi dito pelo Dr. Pedro, o Dr. Vilarinho, um dos peritos, o Dr. Sérgio Leite, meu pai, que ainda era vivo naquela ocasião, estiveram aqui em Brasília, e as denúncias partiram exatamente das mesmas pessoas pessoas que, desde que aconteceu esse acidente, levantam dúvidas. Um que escreveu um livro sobre o assunto, não sei se esperava que isso fosse um best-seller, o outro que até hoje dirige uma casa ligada à casa de Juscelino, essas mesmas pessoas levantam, portanto, há décadas, esses mesmos fatos, essas mesmas, essas mesmas dúvidas, sem que apresentem qualquer documento, qualquer laudo, qualquer prova, de que aquilo que elas sugerem que pode ter acontecido, seja lá uma explosão, seja lá um tiro, seja lá um, como se diz, uma sabotagem, sem que elas consigam provar que qualquer coisa disso tenha acontecido. Há mais de 30 anos, portanto, essas pessoas destratam peritos honrados que participaram e que, à época, fizeram um laudo que, eu posso, talvez, aqui contar com a concordância, vocês imaginam um laudo desse em 1976. Se hoje, a polícia tem dificuldades, vocês podem imaginar esse 1976, em que o perito lá de Resende, em que levanta essas dúvidas, por que o perito de Resende foi depois complementado por um outro porque o perito não tinha nenhuma lanterna em Resende? E o acidente tinha sido já... O que que acontece? Baseado nisso, tem uma afirmação de que não seria o mesmo veículo, só que isso não procede. Por quê? Porque quando você vai fazer uma justaposição desses veículos, eu vou mostrar isso para vocês, você vê que a coincidência de avarias, a identidade dessas avarias impede que seja um outro veículo. Então, aquilo lá é muito claro, aquilo lá é uma coisa material, você não tem como produzir, eu não tenho conhecimento disso, se alguém tiver, porque as condições no acidente de trânsito elas são particulares, então, é um segundo de diferença você vai ter uma deformação, um segundo de velocidade você vai ter uma deformação diferente da outra. Então, quando você faz uma sobreposição dessas imagens, você vê que é o mesmo veículo e aí você pesquisa, pô, por que que essa lanterna quebrou? E você consegue exatamente uma imagem que está mostrando o carro sendo guinchado pelaquela região do veículo. Então, esse cuidado, a gente tem... O que que acontece? Baseado nisso, tem uma afirmação de que não seria o mesmo veículo, só que isso não procede. Por quê? Porque quando você vai fazer uma justaposição desses veículos, eu vou mostrar isso para vocês, você vê que a coincidência de avarias, a identidade dessas avarias impede que seja um outro veículo. Então, aquilo lá é muito claro, aquilo lá é uma coisa material, você não tem como produzir, eu não tenho conhecimento disso, se alguém tiver, porque as condições no acidente de trânsito elas são particulares, então, é um segundo de diferença você vai ter uma deformação, um segundo de velocidade você vai ter uma deformação diferente da outra. Então, quando você faz uma sobreposição dessas imagens, você vê que é o mesmo veículo, e aí você pesquisa, por que que essa lanterna quebrou? E você consegue exatamente uma imagem que está mostrando o carro sendo guinchado pelaquela região do veículo. Então, esse cuidado a gente teve, por quê? Porque a gente está acostumado a trabalhar com prova técnica, prova material. Então, eu posso falar pelo nosso trabalho. Nosso trabalho foi baseado nesse tipo. Nós temos uma gravação feita pela jornalista do Contas Abertas, a Dieli, falando com o doutor Natalim, perguntando se ele conhecia a comissão de 2000, e ele tem gravado dizendo que não conhecia. A Dieli aqui é testemunha. Conversando com o doutor, com o chefe do gabinete, perguntando por que que eles não tinham ouvido o depoimento dessas pessoas, que era o doutor Sérgio Leite, doutor Vilarinho, doutor Márcio, nós temos gravado essa informação do seguinte, porque eles já morreram. Então, eu quero deixar claro o seguinte aqui, eu quero cumprimentar a comissão, mas quero cumprimentar especialmente os peritos que puderam recompor esse caso mais uma vez. E eu espero que dessa vez seja definitiva, que meu pai que está lá em cima durma tranquilo, sem uma preocupação de que novamente meia dúzia de pessoas vai levantar uma série de leviandades e irresponsabilidades em relação à história do Brasil. Era só isso. Muito obrigado, doutor. Mas algo que é importante precisar é o seguinte, é evidente que nós da Comissão Nacional da Verdade sabemos que quase todos os assuntos que a gente está examinando estão submetidos a uma contextualização política e há muitas vezes um enquadramento que decorre de posições políticas ou ideológicas mas isso não é relevante para nós. Ou seja, não é relevante para nós. A gente tem tido cuidado de independentemente da eventual motivação que esteja por detrás dos elementos que estão trazidos à Comissão de considerar todos os elementos que são trazidos. Porque é fundamental que o trabalho feito pela Comissão esteja fundado no maior rigor e se nós deixamos de considerar por eventual vício de origem algum tipo de informação isto pode contaminar o nosso trabalho. Então por isso é que todo subsídio que é recebido é visto. Então no caso da contribuição do honrado vereador Gilberto Natalini e da Câmara Municipal de São Paulo ao qual eu me sinto particularmente ligado porque eu fui vereador na cidade de São Paulo então eu fiz parte daquela casa e se não fosse por outra razão teria que considerar esses elementos. Nós levamos em conta as ponderações examinamos atentamente esta foi a orientação dada aos peritos do relatório a comissão de peritos da comissão ouviu o perito que serviu de referência para a comissão municipal de São Paulo e em que pese haver uma divergência com relação às conclusões mantemos integral respeito à comissão municipal de São Paulo e ao trabalho por ela realizado que pese haver uma diferença de posicionamento isto poderá ocorrer em outros casos em outros casos nós vamos reunir agora em meados de mês de maio todas as comissões estaduais e municipais parceiras é provável que apareçam conclusões dos estudos que estão sendo feitos por essas comissões que descrevem da comissão nacional e isto será feito está certo com relação a outros assuntos ou seja isto será encarado por nós com normalidade a esse momento da história passado já muitas décadas dos fatos é a posição que nós entendemos mais responsável nesse momento mas eu agradeço muito a sua manifestação de respaldo a nossa equipe de peritos porque realmente é uma equipe que nós temos enorme segurança aprendemos a ter muita admiração por essa equipe que tem nos ajudado muito na semana que vem vamos divulgar mais um relatório preliminar de pesquisa desta feita sobre o caso do Rio Centro vai ser no Rio de Janeiro e esta equipe tem nos ajudado também no caso do Rio Centro ou seja nós temos tido a preocupação de procurar fundamentar o máximo possível os nossos pedidos quando apresentamos por exemplo o primeiro relatório preliminar de pesquisa que envolvia o pedido ao ministro da defesa de instauração de comissões de sindicância para investigação de centros de tortura das forças armadas fomos à Universidade de São Paulo pedir o parecer de dois eminentes professores especialistas em direito administrativo justamente para que a posição da comissão estivesse estribada no maior rigor técnico e tanto é que naquele caso as forças armadas aqueceram com o nosso pedido o que traz em pista o reconhecimento da adequação jurídica então este cuidado é importante continua aberta a palavra eu enxergo mal aqui depois não é cai um pouco de encontro ao que vocês estão falando esse depois dessa conclusão o que acontece agora esse laudo vai ser divulgado publicamente vai ser levado ao presidente da república qual que é o procedimento esse laudo vai ser divulgado publicamente ele está sendo divulgado em primeiro lugar aqui para esta plateia mas já estará hoje no final da tarde no site nós criamos inclusive no site agora vocês podem acompanhar da comissão nacional de pesquisa até um íconezinho sobre relatórios de pesquisa todos os relatórios estão lá então neste caso não só vai ser divulgado o relatório plenário de pesquisa mas o laudo produzido pela nossa equipe de peritos e também um outro laudo produzido por um outro perito para que eu fiz menção no começo que é colaborador da nossa comissão perito criminal Wagner Gonçalves que também traz elementos importantes então todos estes documentos vão ser publicizados ou seja eles estão só para corrigir eu acredito que é o subprocurador da república aposentado eu e chameia o doutor Wagner Gonçalves ele produziu um documento isso aí é interessante porque é um documento que não é um documento como o nosso laudo o nosso laudo é um laudo pericial que trata de prova material o laudo o laudo perdão o parecer do doutor Wagner Gonçalves é um parecer já jurídico sobre o assunto analisando todas essas peças também que existem aqui principalmente fundamentado no procedimento da câmara dos deputados onde ele faz uma análise jurídica da situação e chega às mesmas conclusões que nós então é interessante por quê? porque a Comissão Nacional da Verdade está se escorando em dois estudos um jurídico e outro técnico pericial que chegam à mesma conclusão e ambos os estudos estarão juntamente com o relatório preliminar no site agora à tarde a partir do momento que a gente terminar aqui a gente vai espetar a pendrive lá e vai disponibilizar a segunda parte da sua questão quando a Comissão Vladimir Zog da Câmara Municipal de São Paulo concluiu o seu relatório ela o encaminhou à Presidenta da República com a solicitação de que fossem adotadas as providências para alteração da causa oficial da morte do ex-Presidente da República de tal maneira que fosse proclamado oficialmente o assassinato de um serínio do Tietchan Geraldo Ribeiro em termos práticos isso significa alterar o atestado de óbito que é algo que a Comissão tem preocupação em casos em que o atestado de óbito por exemplo aponta suicídio e obviamente não foi suicídio é uma providência importante a Presidência da República através de memorando da diretora de gestão interna encaminhou esta solicitação para conhecimento da Comissão Nacional da Verdade e o fim de que a Comissão Nacional da Verdade examinasse esse expediente portanto não só o relatório da Comissão Municipal de São Paulo veio a Comissão Nacional da Verdade diretamente por entrega feita a mim pelo vereador Gilberto Natalini mas por intermédio da Presidência da República nesse sentido o nosso procedimento será de entregar a Presidência da República ao nosso relatório preliminar de pesquisa com os dois laudos que o acompanham como uma resposta a este pedido de informações ou de providências que veio da Presidência da República e obviamente sendo coerente com o que nós estamos concluindo nós entendemos que não cabe alteração no atestado de óbito do ex-presidente Juscelino Cunchec e do senhor Geraldo Ribeiro seu motorista mas evidentemente esta é algo que o entendimento da Presidência terá que ser perguntado à própria Presidência da República Boa tarde a todos meu nome é senhor da TV Brasil é só complementando em relação a essa questão feita então a denominação de relatório preliminar se deve ao fato de que ele ainda vai para uma outra instância ou que ainda cabe alguma alteração a minha questão era essa que eu imaginei que fosse a lei a lei estabelece que cabe à Comissão Nacional da Verdade produzir um relatório conclusivo das suas atividades e da sua investigação portanto a lei fala em um relatório que é um relatório que a Comissão apresentará oficialmente no dia 10 de dezembro de 2014 dia 10 de dezembro é a data que se comemora no mundo inteiro os direitos humanos porque é a data em que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos isso em 10 de dezembro de 1948 inclusive no Brasil é uma data oficial dedicada a homenagear os direitos humanos e a sua promoção então nós faremos isso portanto todos os relatórios que nós temos dado divulgação até agora nós temos caracterizados como os relatórios preliminares não só porque não são o relatório definitivo que será entregue só em 10 de dezembro porque nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer a sua provisoriedade até porque nós estamos submetendo essas conclusões ao crime público claro caso apareçam novos elementos sobre qualquer dos temas caso apareçam novos testemunhos novos depoimentos nós não teremos nenhum tipo de dificuldade em refazer a lição de casa é nesse sentido que nós caracterizamos como relatório preliminar agora o fato de que nós estamos tendo divulgação até que nos convençam do contrário esta é a nossa convicção então com relação a especulação em torno da eventual morte do presidente Juscelino Kubitschek de ser motorista por outra razão que não fosse um acidente nós estamos convencidos de que foi um acidente a causa da morte e fazemos expressamos essa convicção por força do minucioso rigoroso estudo pericial que foi feito por nossa equipe além disso eu tenho uma pergunta que é direcionada para a perícia se quando vocês tiveram acesso ao laudo do acidente mesmo da época se diz alguma coisa referente ao local de onde o ex-presidente estava no carro ou das próprias condições do carro em relação ao freio pneu essas coisas que pudessem enfim ter causado alguma avaria no carro não a posição do presidente ela foi clara desde o início ele se encontrava no banco de trás muito provavelmente na direita isso aí nós verificamos que era uma posição compatível inclusive com as lesões que ele trazia por quê? porque o veículo ao bater a parte anterior à direita dele com a parte anterior à direita da escana ele meio que passou por baixo da escana ele bateu e o escana veio arrastando a estrutura dele toda da lateral direita daí porque o presidente realmente sofreu muitas lesões graves por ele estar nessa posição do carro ele estava no banco de trás mais a extremidade direita do banco com relação ao carro o Lauro fala o Lauro fala das condições do carro eles fazem uma análise das condições do carro mas nada que chame atenção mesmo porque na perícia nós costumamos a falar quando alguma coisa está errada quando a gente tem que a gente relata vestígios que vão nos levar a alguma conclusão quando você está tudo dentro você tem os vestígios dentro da normalidade ou seja dentro de um alinhamento lógico a gente não costuma falar desses vestígios então houve um relato das condições do veículo mas nada que chamasse a atenção da gente senhor Pedro é Tiago do SBT Tiago Movasco eu sei que vocês não querem polemizar o senhor mesmo o coordenador a gente sabe que vocês não querem polemizar com a comissão de São Paulo mas as versões de um assunto extremamente importante para a nossa história são completamente diferentes o senhor apontaria que fato para a comissão de São Paulo ter tido uma visão completamente diferente dessa história e de que teria sido um assassinato e não um acidente eu não tenho nenhuma razão para duvidar da integridade e da boa fé dos meus colegas vereadores da Câmara Municipal de São Paulo portanto a minha conclusão é que eles chegaram ao entendimento chegaram por força do exame de um conjunto de documentos ou de elementos que a eles pareceu indicar aquela conclusão não foi o que ocorreu com a comissão municipal de São Paulo com a comissão nacional da verdade que procurou e que se baseou num conjunto muito amplo de documentos e de informações que gerou uma conclusão diferente agora eu me insisto nós não temos no Brasil um sistema de comissões da verdade portanto não há nada que impeça que comissões da verdade tenham entendimentos diferentes e na verdade vai ser a história e a sociedade que vão consagrar como mais adequado mais correto um entendimento outro que nós estamos apresentando que nos parece ser a conclusão mais consistente a luz de um trabalho de perícia que nós respeitamos nós não somos peritos nenhum de nós sete membros da comissão tem essa formação portanto nós nos baseamos no que nós avaliamos tenha sido um trabalho muito consistente mas a meu ver o que me parece são bases de informação que não são exatamente as mesmas não vou responder eu não vou responder o trabalho deles mas eu vou te explicar uma coisa que você vai conseguir entender se eu considerar que uma coisa desapareceu e fizer uma série de hipóteses baseada nessa coisa que desapareceu e essa coisa que desapareceu depois ficou constatada que não desapareceu você vai entender o que eu estou te falando eles fizeram algumas análises baseadas em coisas que disseram que desapareceu e que na verdade não desapareceu e assim eu não tenho como explicar o porquê disso eu tenho que explicar que no nosso caso a gente fez análise no que apareceu ponto e isso está claro está claro e não só está claro como na página 4 do laudo a gente publica a cadeia de provas e documentos que existem nesse caso se você quiser chegar amanhã para fazer sua reportagem lá no SBT lá no museu da justiça onde a gente indicar aqui vai estar lá tá assim você não precisa falar com nenhuma peixada com ninguém não eu quero o arquivo físico o arquivo digital do caso JK você se cadastra como a gente se cadastrou eu me cadastrei como pessoa física nem pela via CNV que poderia ser a CNV se cadastrando então eu posso te dizer isso se eu considerar que uma coisa desapareceu e ela não desapareceu fizer uma série de argumentações em cima dessa coisa que desapareceu e depois ela aparecer isso fica um pouco truncado eu só insisto eu só insisto na minha pergunta foi superficial? não sei se foi superficial o objetivo deles eles ouviram muitas testemunhas nós não ouvimos nós ouvimos peritos e ouvimos a parte técnica que era o interessado da gente porque quando a gente ouviu os peritos a gente já tinha todo o material técnico para confrontar todos os peritos que a gente ouviu a gente ouviu com conhecimento técnico do que aconteceu então por exemplo se ele fosse dar uma explicação a qualquer um dos peritos de uma coisa que aconteceu no local a gente já ia saber se aquilo era verdade ou não então é diferente você se preparar tecnicamente para um motivo tá? doutor Dallari Juliana do portal G1 aqui do outro lado é o seguinte o relatório de vocês é baseado em indícios materiais mas a comissão municipal de São Paulo ouviu o motorista do ônibus o senhor Josias e ele afirma que recebeu uma proposta foram dois homens conversar com ele com malas de dinheiro para que ele assumisse a culpa pelo acidente e ele se diz inocente eu queria saber se com base nessas conclusões que a comissão chegou com esse nessa perícia vocês vão ouvir o motorista novamente vocês tem alguma versão sobre essa história de homens com malas de dinheiro para que ele assumisse a autoria tem alguma coisa que vai ser feita com relação a essa história que ele conta depois dessas conclusões a que a comissão chegou? veja eu vou passar para o Pedro para responder mas eu acho que ficou claro na verdade o objetivo da comissão não foi investigar o acidente em si foi investigar se havia elementos relacionados ao acidente que pudessem fazer com que a tese do acidente fosse abandonada em lugar da adoção da tese do homicídio doroso essa era a finalidade e por isso como disse o Pedro e os colegas peritos a causa direta do acidente qual era a posição do Opala qual era a posição do ônibus é menos relevante em relação a isso já que o objetivo era verificar a plausibilidade da tese do homicídio doloso e isso não se comprovou de maneira não a levar em consideração no contexto político que pudessem ser já n tipos diferentes de posição de condutas ou de posturas por razões que não nos cabe analisar mas pela conclusão baseada na análise dos elementos fáticos das provas dos laudos dos documentos dos objetos do carro do ônibus do Scania do fragmento de metal da caixa craniana ou seja esta foi a preocupação e esta tem sido a orientação da comissão nós temos muito cuidado para não deixar que injunções políticas as mais legítimas e as mais defensáveis ou não elas interfiram na finalidade da comissão que é produzir um quadro fático consistente então o que eventualmente pode motivar cada um dos atores envolvidos numa situação como essa para nós não é relevante o que é relevante é o exame dos elementos então pergunta eu queria saber se vocês vão averiguar se de fato existiam homens querendo que ele seja a culpa e se tem alguma motivação para isso nós vamos responder só um minuto bom em primeiro lugar nós somos peritos criminais e trabalhos aqui nós fizemos trabalho baseado em vestígios materiais então nossa análise está toda montada em vestígio material ou seja naquilo que existe e que foi medido sentido avaliado mensurado e aí sim testado e ditório foi desse jeito o que acontece com relação a esse fato que você me cita e aí é interessante verificar o trabalho a análise do sul procurador da república aposentada doutor Wagner Gonçalves que ele faz com relação a indícios porque indícios e aí é mais da área de direito eu na aula de processo penal doutores sabem mais do que eu até indício não é porque circunstância o indício ele pressupõe um silogismo ele pressupõe um raciocínio sobre uma circunstância que pode chegar a outra então quando você viveu com o fato de receber uma mala de dinheiro o que isso tem de nexo causal com a causa de um acidente ou um acidente ser um homicídio é essa questão é interessante até que vocês leiam o trabalho realizado pelo perito Wagner Gonçalves o procurador perdão quase eu estou com isso o procurador aposentado Wagner Gonçalves porque ele aborda muito bem fatos acerca do o que vem a ser indício e o que vem a ser mera circunstância aí você me pergunta vocês vão chamar fulano para depor talvez não por quê? porque não há liame fático causal para que ele possa influenciar numa decisão que a gente já analisou porque uma simples circunstância não é um indício eu acho que talvez seja esse um grande problema de alguns trabalhos que são realizados meras circunstâncias fáticas ah, existia um complô operação com dor existe um quadro político com certeza entendeu? mas daí a isso determinar ou haver um liame lógico um liame causal para que você torne isso um indício de um homicídio doloso ou de um atentado ah, é um longo caminho a percorrer tá? não sei se me fez claro doutor doutor Dallari do clube o laudo de vocês já repercutiu lá na Câmara Municipal de São Paulo e tem uma notícia no site que eles enfim, dizendo que lamentam essa conclusão da Comissão de Verdade disse o Mário Galvas Neto que eu acho que foi o relator estou desapontado desanimado e tal eu só estou citando isso para dizer que no final o Nataline está dizendo que vai propor uma reunião conjunta para, com os senhores enfim, para poder fazer uma colocar lado a lado os laudos e a ver o que que houve que eu me pergunta digo, eu só vou perguntar se o senhor aceitaria algo desse tipo se pensa a qualquer momento a qualquer momento nós não temos nenhum problema né? ou seja esse laudo como eu mencionei aos senhores é público está no nosso site e portanto qualquer elemento que venha a ser trazido será considerado agora o que eu quero ressaltar é que em relação a comissão municipal da Câmara a comissão da Câmara Municipal de São Paulo pela qual eu tenho enorme respeito né? isso já foi feito isso já foi feito ou seja nós lemos com muita atenção o documento produzido pela Câmara Municipal que é integrado né? aquela comissão por pessoas extremamente honradas o relator Mário Covas Neto é descendente direto do ex-governador Mário Covas cujo serviço prestaram democracia e que sofreu foi caçado como deputado cujo serviço prestado é indiscutível portanto são pessoas que pelas quais nós temos enorme respeito e por isso inclusive levamos em consideração o documento ouvimos o perito que serviu de referência principal para o documento deles e na medida em que haja o interesse da Câmara Municipal de São Paulo em estar tratando desse assunto não teremos nenhuma dificuldade eu poderei perfeitamente ir à Câmara Municipal de São Paulo enfim há uma predisposição entre os membros da comissão para a abertura o acolhimento de tudo que venha mesmo que sejam críticas temos nos reunido com familiares por exemplo de presos mortos desaparecidos que muitas vezes criticam a comissão porque poderia ser mais ágil e não temos nenhum problema nisso nós encaramos a nossa função como uma missão que pressupõe essa abertura essa disponibilidade e terei isso com o vereador Gilberto Natalini eu insisto nisso porque eu tenho mais do que apreço admiração porque é um médico notável de uma dedicação à causa pública ao interesse público portanto fico muito à vontade para responder como respondi ao colega do SBT que certamente eles chegaram às conclusões com total boa fé e total exerção a partir da base de dados que juntaram que foi diferente provavelmente da base de dados que a comissão através da sua equipe de peritos usou sem nenhuma relação com o respeito que nos merece mas em respeito aos peritos que nos ajudaram a colaboração será sobretudo relevante se eles nos trouxerem documentos novos que a gente ainda não consultou aí abre-se uma hipótese uma hipótese de colaboração agora se não há documentos novos em respeito aos nossos aos peritos a gente é testemunha do esforço que eles tiveram esses meses todos sem documento novo é muito difícil você rediscutir um lado como esse agora vendo sobretudo aí a colaboração é abertíssima penso que é isso que estou preocupado com o horário inclusive dos senhores eu vou propor o seguinte se estiverem de acordo que a gente possa encerrar tem mais um colega que quer fazer a pergunta encerramos a parte mas nós ficaremos aqui para continuar a conversar com os senhores está certo o tempo que for mas o colega havia pedido por favor eu gostaria de passar uma pergunta para o senhor Pedro Berito é um tema que só insistindo num tema mais uma questão jornalística de narrativa eu sei que a penalidade não foi a análise da causa do acidente mas se eu saber indicar ou ficou claro em outro lado desses antigos quem invade a faixa é o ônibus ou é o Pala no laudo oficial o Castroto pode cumprimentar mas no laudo oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro o carro do presidente José Lino Gubichek ele se encontra na faixa da esquerda ou seja invadindo um pouco da faixa da esquerda e o ônibus e o ônibus abarruando esse carro esse veículo ele estava na faixa da direita entrando um pouco na faixa da esquerda e em maior velocidade é aí que está o que acontece é que o laudo o próprio laudo ele diz que o ônibus viria com maior velocidade viria com maior velocidade e portanto seria o causador do acidente não é na questão de discordar nem concordar nós não entendemos nós não encontramos elementos suficientes para poder fazer esse tipo de análise que seria um raciocínio que a gente chama na técnica pericial que é a interceptação versus excesso de velocidade nós não entendemos elementos para fazer isso mesmo porque nós temos duas sedes de avaria nesse veículo então a gente achou duvidoso fazer esse tipo de raciocínio mas o laudo oficial vocês podem consultar ele está nesse sentido que houve um excesso de velocidade portanto e por isso que foi aberto até o processo criminal contra o motorista do ônibus Obrigado O processo criminal contra o motorista do ônibus Justamente o processo criminal entendeu que não ficou claro por esses motivos não ficou claro a culpa do motorista do ônibus por isso ele foi absolvido por falta de provas foi absolvido por falta de provas foi absolvido por ser comprovada a inocência diferente são vários artigos do 381 só cumprimentar foi citado aí também nessa cadeia de documentos um laudo particular realizado por um perito já aposentado e que faz essa análise já que havia uma conclusão contra o motorista do ônibus justificando que deixaram de ser considerados uma série de outros fatores alegando que a culpa seria do motorista não era o nosso objeto estudar mas todos esses dados o senhor se encontra nos documentos aqui citados que podem ser revistos por todo mundo todos vocês no trabalho investigativo de um repórter podem verificar isso até acho interessante porque até o livro que o Juscelino Kubitschek estava lendo que o presidente Juscelino Kubitschek estava lendo no dia do acidente nós conseguimos levantar pelas fotografias as fotografias que dito desapareceram nós vamos buscar todas as provas materiais para poder basear essa conclusão não nos preocupa tanto aquilo que não puder ser fático o que nós temos como elemento do nosso trabalho o que é fato aí só para cumprimentar Celso só para cumprimentar que é um assunto leva ao outro e é interessante para a gente encerrar é interessante verificar porque houve um contraditório de laudos periciais nesse processo e mesmo havendo o contraditório mesmo o perito contratado pela aviação cometa tendo feito uma série de quesitos elencado uma série de ele entendia de inconsistência no laudo oficial ele em nenhum momento isso é interessante ele em nenhum momento retira o ônibus do local do acidente ou diz que o ônibus não bateu em nenhum momento o perito oficial da cometa faz isso ele testa uma série de críticas ao laudo algumas até bem procedentes entendendo nós interessantes de serem analisadas mas como não era o nosso foco o nosso foco era verificar vestígio de crime doloso mas em nenhum momento ele retira o ônibus do local do acidente em nenhum momento ele nega a colisão do ônibus e isso é o perito da própria empresa e só para cumprimentar o nome do livro é quando eu voltar sobre o jane quadros tá muito obrigado pela atenção de todos em nome da comissão nacional da verdade registro mais uma vez nosso agradecimento pela colaboração que a imprensa vem dando a divulgação do nosso trabalho que é um serviço inestimável porque sem essa divulgação nós não poderíamos estar alcançando a sociedade da maneira como nós estamos fazendo e ficamos à disposição agora para individualmente prestar informações adicionais muito bem eu agradeço Pedro agradeço a equipe realmente é um trabalho de muito fôlego porque cada uma das etapas da investigação foi conduzida com muito vigor com muito detalhe e esse material está disponível para vocês no aula vou pedir então que acenda a luz aqui para a gente não ficar nessa perlumbra e aí como se trata justamente de uma audiência destinada a esclarecimento a apresentação e esclarecimento vamos abrir para as perguntas as perguntas que forem de ordem técnica vou passar para que o Pedro e a sua equipe respondam aquelas que forem relacionadas a atuação da comissão propriamente dita em relação a esse caso eu e doutor José Paulo tentaremos responder pois não? boa tarde Fernanda Galvão Globo News duas dúvidas técnicas em que momento houve esse buraco no crânio no transporte na época da exumação não entendi direito e a outra dúvida em relação a batida quando o ônibus bateu o carro do presidente passou na frente do ônibus o ônibus freou tão rápido assim que não atingiu o carro não entendi essa parte e a outra pergunta é para a comissão em relação às conclusões da comissão da verdade de São Paulo como é que os senhores analisam as conclusões na direção oposta à de vocês então a primeira resposta essa fratura no crânio se deu no transporte depois de ter tirado o crânio porque como você pode ter visto naquela fotografia do jornal do estado de Minas eles retiraram o crânio e mostraram para os peritos oficiais que estavam ao redor inclusive eles até não permitiam o olhar da outra pessoa que tivesse cor isso em 96 isso em 96 vamos ver em 96 da exumação a pedido do Ministério Público de Resende 14 de agosto de 96 14 de agosto de 96 então ao retirar o crânio ele retirou o crânio e depois pôs na urna o suário que era uma urna se não me engano até de de plástico de plástico era uma urna no transporte houve essa fratura porque principalmente com 20 anos você tem um osso extremamente frágil quando tirou não tinha a fotografia é clara do estado de Minas quando tirou não havia e continuou não havendo do lado esquerdo a fratura ficou só do lado direito mesmo assim o doutor Márcio remontou ele grudou os pedacinhos verificou não haver orifício e ainda mandou esses fragmentos para uma análise química e aí ele teve a certeza que realmente foi uma fratura porque inclusive aí foi a hora que eu falei das bordas as bordas eram brancas da fratura uma borda branca é a mesma coisa de você riscar você pega um papel e risca ele passa um pincel atômico nele e depois você rasga você vai ver que a podinha ela é branca embora esteja pintada a mesma coisa que aconteceu com o crânio no cemitério até o Instituto Médico Legal para ser examinado para ser analisado isso acontece a gente aqui na Comissão Nacional da Verdade a gente faz muitas resumações ou melhor nós como peritos acompanhamos quem realiza são os médicos legistas mas nós acompanhamos e não é raro às vezes porque a gente trabalha com ossos de 30 40 anos ossos do período da ditadura ou seja pessoas mortas em 65 de 65 até 75 80 então não é raro na hora que você vai tirar um osso principalmente ossos mas chapas ósseas você quebrar alguma coisa às vezes até uma evatória você tira está tão fininho que ela quebra a segunda que você falou foi do veículo bom esse é um problema que a gente veja só a gente não entrou muito na dinâmica do acidente nós temos caracterizado que o ônibus colidiu com o carro com o gêmeo para isso está mais do que comprovado por tudo que foi demonstrado pelo sincronismo pela presença do ônibus naquele momento não só para os testemunhos mas pela justa posição pela localização das avarias pela recentecidade das avarias e também pelos exames químicos agora o que acontece o momento nós não temos definido no laudo nós não verificamos esse ponto de colisão propriamente dito então a gente não sabe exatamente o momento que houve esse toque a gente sabe que houve esse toque e aí pode ser tranquilamente onde está vindo com a velocidade maior do que o Opala ele encosta no Opala e freia ele encosta acopla e freia quando ele freia o Opala passa isso aí são situações tranquilamente explicáveis não tem problema nenhum o que nós não tivemos foi realmente uma situação caracterizada por isso que a gente nem se manifesta muito nessa dinâmica do acidente quem encostou em quem não encostar então toca você toca freia e o carro passa você está aí do carro você às vezes está vindo você percebeu putz encostei entendeu você encosta você freia encostou freou se você encostar de jeito o carro vai justamente você vê você já está tirando uma conclusão nós não gostamos de tirar conclusões porque a gente só trabalha depois é mesmo material por isso que eu não tiro essa conclusão oi boa tarde o negócio é o seguinte vamos colocar só de uma maneira simples para o pessoal entender esse ônibus na época eles não sei porquê eles se atentaram muito e dar a velocidade do ônibus então o que acontece segundo o período local ele fez a análise do ônibus mas ele tem um momento naquele laudo ele fala sobre a velocidade do opala o opala ele estava com a velocidade superior do ônibus por isso quando o ônibus ele emite a frenagem ele bate de lateral ele dá uma derivação perde o controle na pista e aqui as fotos não tão boa ele dá uma derrapagem vai ao canteiro central e o senhor Geraldo Ribeiro ainda tenta voltar para consertar esse carro agora por que motivo não der a velocidade do carro ele estava superior tanto é que ele leva a carreta Scania apesar do motorista ter derivado para a direita tentando sair ele leva ele joga muito essa carreta Scania estava com 30 toneladas em relação ao opala então a velocidade desse opala é muito grande maior do que a do ônibus foi dito 80 km daqui eu acho que não foi a do que? do ônibus? do opala? não acho que foi nós fizemos uma série de hipóteses aqui até para ficar mais ilustrativo da medida que esse opala derrapa são poucos metros até entrar no meio-fim do canteiro e adentrar outra pista ele percorre segundo o perito fez no curso ele percorre 40 e poucos metros gente, só para ter uma ideia com 80 km por hora a velocidade do opala está maior por isso que a gente a 80 km por hora vamos transformar esse 80 km por hora em metro por segundo esse acidente ocorreu em 2 segundos porque em 80 km por hora você anda 22.22 metros em um cilindro então quando a gente fala assim 1 2 foi o tempo que o ex-presidente morreu então o senhor Geraldo Ribeiro ele parece que ele fazia esse trajeto sempre era um motorista viridoso tanto é que ele sai da pista e ainda tenta consertar nesses dois segundos é como se a gente estivesse vendo um carro de fórmula cada um tem um momento de reação e onde vão reagir lá no trânsito a gente coloca o seguinte cada reação motorista normal é de 1.5 segundos então o que que acontece ele trafega ele se movimenta com 40 metros em dois segundos e nesses dois segundos só somente ele tenta tirar esse carro se porventura essa espanha não estivesse ali naquele momento ou estivesse um pouquinho para trás ou estivesse passado para frente esse acidente não ocorreria e provavelmente não teria morrido então foi uma fatalidade então essa é a explicação a 1 ovala está com velocidade superior do ônibus e no primeiro laudo lá em 1976 não se constata isso aí para a gente não fazer essa essa delonga de calco o que que nós avaliamos? poxa ele não tinha não foi constatado no crânio dele que ele tivesse sido alvejado então vamos analisar porque o acidente ocorreu então é só é só para enfatizar de novo vinte e quarenta metros gente a gente tem uma velocidade de oitenta quilômetros por hora que é a pista do nosso rechão a gente anda em dois segundos é que a gente não percebe quando a gente fala quilômetros por hora hora é muito tempo né mas quando a gente fala quarenta e quatro metros em dois segundos se passa muito rápido foi o que aconteceu nesse acidente quarenta e quatro metros e eles perderam eu só gostaria de acertar uma única uma única dado a mais é que essa análise pericial entre a colisão do ônibus e do Chevrolet ou Paula não era o nosso principal objeto de estudo não era nós queríamos deixar bem claro o que nos interessava a análise pericial de todo esse grupo de trabalho era determinar se houve alguma forma de atentado ou se houve por algum momento algum homicídio doloso contra qualquer uma dessas pessoas claro que nós estudamos detalhadamente mas não fez parte desse trabalho não era esse o nosso objetivo e uma coisa bem claro que eu acho que é mais interessante é essa reação do senhor Geraldo tentando sobreviver aquela situação de perigo iminente ele diante daquele caminhão que ele vinha ele ainda tenta corrigir e tenta passar naquele espaço pequeno que existia e isso sofre a colisão porque não existia espaço suficiente para isso mas nessa fação de segundo ele ainda reage e é um sinal de vida é um sinal de consciência é um sinal que ele tenta reagir e retirar tanto ele quanto o presidente Juscelino Kubitschek daquela situação de perigo tudo bem sobre a questão então da comissão de São Paulo nós temos tido uma colaboração muito importante da comissão municipal de São Paulo que na verdade é uma comissão constituída na câmara municipal de São Paulo que homenageia o jornalista Vladimir Herzog dando o nome de Vladimir Herzog a ela seu presidente o vereador Gilberto Natalini é uma figura admirável sofreu vítima de tortura na época da ditadura inclusive seu decoimento que foi colhido pela comissão inclusive com a minha presença na sessão em que em dezembro do ano passado foi tomado o depoimento do delegado Calandra é muito importante e portanto tão logo nós recebemos o relatório da comissão da verdade Vladimir Herzog da câmara municipal de São Paulo imediatamente a minha orientação foi no sentido de que a nossa equipe de peritos examinasse com muita atenção o relatório e que aquele relatório fosse utilizado inclusive como uma referência para testar as hipóteses de trabalho da nossa comissão isto foi feito e mais do que isso inclusive houve cuidado da equipe de peritos de tomar o depoimento uma parte dele está reproduzida no laudo que vocês têm em mão do perito criminal Alberto Carlos de Minas que embora não tenha atuado oficialmente no caso acompanhou como testemunha e cujo depoimento é a principal base de informações da comissão municipal da verdade Vladimir Herzog quando entregamos esse depoimento esse relatório à comissão a nossa equipe de peritos evidentemente não demos a ela nenhuma orientação que não fosse levar em consideração os aspectos técnicos a nossa equipe de peritos trabalhou com esse documento colheu o depoimento do perito Alberto Carlos de Minas mas não se convenceu dos argumentos apresentados pela comissão municipal de São Paulo e com base em todo esse levantamento todo esse estudo muito minucioso que foi apresentado a vocês mantém a sua convicção de que se tratou de um acidente de toda maneira enfim o relatório da comissão nacional da verdade que agora é trazido a público será disponibilizado no site da comissão estará à disposição de todo tipo de crítica de análise e nós não teremos nenhuma dificuldade se eventualmente for apontada alguma imprecisão alguma incorreção algum reexame que tenha que ser feito e refazê-lo mas nós membros da comissão temos ouvido os estudos e tido contato com os estudos da nossa equipe de peritos nós estamos muito seguros de que esse estudo é muito consistente e de que está muito bem embasado e eu faço apenas uma observação depois os senhores poderão ler o estudo feito pela Câmara Municipal de São Paulo que o fundamento a base do estudo da Câmara Municipal de São Paulo ademais da circunstância de uma análise das circunstâncias políticas que poderiam ser invocadas para explicar a hipótese de assassinato do presidente José Mito Mitzchek mas o centro da argumentação está justamente naquele fragmento metálico que foi encontrado dentro do crânio de Geraldo Ribeiro e que segundo o perito criminal Alberto Carlos de Minas pode ter feito parte de projetos de arma de fogo essa é a essência e quando então questionada sobre esse aspecto a nossa equipe de peritos fez um exame muito apurado para mostrar a absoluta impropriedade desta relação entre aquele fragmento e um projetos de arma de fogo e por isso nós estamos muito seguros desse laudo mas temos enorme respeito pela comissão municipal de São Paulo e evidentemente não temos por que deixar de considerar todos os subsídios que lhe deram e as outras comissões parceiras o que significa que nós tenhamos acordo em todos os campos queria aproveitar porque as minhas perguntas tem a ver com o que a Fernanda perguntou anteriormente então com relação ao trabalho da comissão de São Paulo só para ficar bem claro o trabalho da comissão de São Paulo então é baseado unicamente em testemunhos eles não tiveram acesso a nada desse material que foi analisado por esses cinco peritos agora é isso que distingue basicamente a conclusão da CNV da conclusão da comissão de São Paulo e por isso as conclusões são contraditórias se eu puder complementar a pergunta da colega o Laudo de São Paulo falou em 190 indícios que apontariam para a tese do assassinato do que tenha sido se um dos peritos também puder comentar também que outras impropriedades teriam encontrado além do projetil eu vou pedir até para o Pedro tecnicamente complementar há uma diferença que é a seguinte a equipe de peritos da comissão nacional da verdade produziu um laudo pericial então o que os senhores têm em mãos é um laudo pericial por isso é que o relatório preliminar de pesquisa é um relatório sucinto em que nós membros da comissão apresentamos o laudo trata-se portanto de um estudo técnico que foi feito essencialmente o documento produzido pela Câmara Municipal de São Paulo não é um laudo no sentido técnico é um documento que leva em considerações elementos técnicos elementos políticos elementos circunstanciais e produz um documento muito bem estruturado mas que não se constitui em um laudo este relatório da comissão da verdade de São Paulo produz na verdade mais conclusões até do que as mencionadas são 103 cada uma delas foi objeto de análise a nosso pedido dos membros da comissão para que criteriosamente se fizesse e essas considerações foram utilizadas para efeito de elaboração do laudo da comissão nacional da verdade eu peço Pedro tecnicamente é isso eu estou correto o Mauro só para fazer essa diferença não no conteúdo dos documentos porque eu insisto nós temos enorme respeito pela comissão municipal de São Paulo e a última coisa que nós queremos é criar qualquer tipo de polêmica com uma comissão parceira que nos ajuda enormemente mas para precisar a natureza dos documentos eu acho que é essa a diferença o que acontece a gente buscou desde o começo do Dr. Pedro trazer elementos materiais para cá o laudo nosso ele é feito visando realmente a análise de elementos materiais o relatório de São Paulo foi lido foi analisado foi estudado por nós ele traz realmente informações que não são técnicas técnicas periciais o que acontece você tem que ter muito cuidado quando vai analisar um documento desse até para não ser injusto como o Dr. Pedro falou com a comissão que é parceira mas o que acontece algumas coisas tem que ser ditas o acesso aos documentos que a gente teve eles tiveram também só que com uma diferença a nossa visão é pericial o cravo do caixão ele estava no material que foi encaminhado para São Paulo só que o que acontece eu vou dar um exemplo meu quando eu trabalho com a criminalística com o projeto de arma de fogo você encaminha para a justiça ele etiquetado lacrado assinado para que? para que siga uma cadeia de custódia isso vai para a justiça isso fica arquivado junto com o processo um caso de repercussão desse nível ele ficou arquivado no museu da justiça do Rio de Janeiro e quando eles tiveram acesso ao arquivo digital realmente aquela imagem que a gente mostra do envelope ela consta exatamente no arquivo digital então o que a gente teve cuidado de ter acesso a esse envelope para ver se realmente o cravo se encontrava lá o cravo o cravo o cravo o cravo Obrigado.